Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre as diversas operações, né? E o que que às vezes o barato sai caro, o que às vezes o não tão caro, ou às vezes até o caro é bem investido, certo? Tudo é a questão de você saber o que vai ser oferecido, você saber o conforto, os prós e os contras de cada operação. Não vou citar nomes de operação, eu só vou falar pra vocês, primeira coisa, se você é pescador esportivo e você é um cara consciente, procure operações conscientes. Se você gosta de pescar em cota zero, independente de um local ser cota zero, ou se você utiliza uma cota racional e não gosta de matança, procure pegar a referência daquela pousada XYZ, daquele operador XYZ, se ele opera na mesma vibe que você. Porque a gente tem relatos aí de inúmeras operações que promovem matança, pessoal. Isso aí é o rio, então a gente tem que começar a valorizar a quem trabalha direito, quem trabalha em prol da pesca esportiva. Primeiro ponto. Tirando esse ranço que a gente tem que ter, o resto vai ser questão de custo-benefício. Ah, eu tenho um amiguinho lá, o guia tal, que ele tem um barquinho com motor 15, com motorzinho elétrico, ou não, ele nem tem o elétrico, ele corrige o barco no remo. Tá bom pra você? Você sabe as condições que você vai encontrar, o tempo de deslocamento, de repente esse cara às vezes só gosta de pescar poitado, mas está combinado, está certinho pra você, beleza. Geralmente esse cara também é mais barato. Outra situação, que às vezes tem uma outra operação que te oferece um barco, uma embarcação um pouco melhor, ou uma motorização um pouco melhor. E aí você precisa entender o que, às vezes, na grande maioria isso gera um custo adicional, porque é um investimento em equipamento, né, que o operador fez. Mas ele vai, por muitas vezes, otimizar a sua pescaria, te dar mais conforto, ou te dar um deslocamento mais rápido. Então isso é bem importante. Por exemplo, barco plataformado, ou semi-plataforma, ou barco, que às vezes até é barco com banco, mas já é voltado pro cara que pesca de pincho. Ele tem um banco um pouco mais largo, você não precisa ficar naquele banquinho de 30 centímetros equilibrado, com os dois pés ali. Pra pescar de cima, porque do fundo do barco é ruim de pescar, né. Normalmente você tem que pescar elevado, pra ter amplitude, pra você não ficar batendo a vara na borda do barco, enfim. Então isso vai te dar conforto, te dando conforto, provavelmente vai te dar maior produtividade, provavelmente também vai te dar um maior... Vai te trazer mais benefícios no global. Ah, pô, eu tenho uma grana e posso investir numa pescaria de best boat. Putz, pessoal, best boat é um negócio show de bola. Show de bola, é plataforma quase que inteira, você pesca lá, geralmente ele tem aquele... O motor, o elétrico, se você precisar fazer uma ancura virtual, você vai manter o ponto ali, você pode marcar um currículo, enfim. Mas tem seu custo. Uma saída de best boat, ela é cara já de início e é cara na gasolina. Mas tudo combinado, tudo a questão de custo e benefício, tudo você sabendo. Eu não acho que toda hora você precisa sair de best, mas se você puder sair uma vez de best pra ter experiência, eu recomendo. E aí você avalia. Eu, por exemplo, eu tenho uma lanchinha, uma Marajó 16, e eu plataformei ela. A parte da frente já é plataforma, eu fiz uma plataforma traseira e me dá conforto pra pescar. Era ruim eu pescar só em cima dos bancos. Outras adaptações dão pra ser feitas. As Marajós novas, as Fishing Machines, são todas plataformas. Então, tenham conforto, né? E outras marcas também, enfim. Então, sempre você avaliar a operação com relação ao que você vai precisar. A operação oceânica, por exemplo. Tem barcos que são específicos para a operação oceânica. Eles vão te dar mais conforto, vão te dar mais segurança, vão te dar deslocamentos melhores. Então, tudo isso você tem que analisar na operação. Se você não manja muito, seja humilde, converse com quem manja mais e os diferenciais. E não tenha medo de fazer orçamento. E, ó, por que esse cobra 300, esse cobra 400, esse cobra 500, esse cobra 700. Quais são as vantagens de cada um? O que cada um oferece? Isso é muito importante. Beleza, galera? Um abraço, espero ter ajudado muito vocês com isso. E, consciência, tente sempre pegar operadores conscientes. Um abraço, até a próxima.